E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, olha só galera, estou aqui na última missão do jogo, aonde podemos escolher matar o Trevor, matar o Michael e arriscar tudo que é manter os dois vivos. O negócio é o seguinte galera, tem um canal que eu acompanho que faz uns vídeos parecidos com os meus, certo? Ele faz testes e nesse canal ele aborda algumas paradas bem legais e interessantes, como o fantasmas dentro do game. E ele postou um vídeo recentemente, depois de ter matado o Michael, ele foi na casa do Michael, certo? Num determinado horário lá, e aconteceu que apareceu o fantasma do Michael lá. Eu vou mostrar pra vocês, a gente vai assistir aqui o pedacinho do vídeo dele, e depois eu vou fazer o mesmo processo, vou escolher aqui matar o Michael, vou até escolher aqui ó, matar o Michael, beleza? E depois que eu fazer essa missão, né, de finalizar o jogo, eu vou fazer a mesma coisa que ele fez, certo? Então, é... seguinte galera, terça-feira tem DLC do GTA Online, você está ansioso? Eu realmente estou porque... Último DLC expressivo, no ano passado, né, que foi o DLC que teve a Jetpack e tal, foi muito legal, um complexo e tal, e vamos ver como é que vai ser esse novo DLC aí com... A volta do Tony, as baladas, os carros, vamos ver o que tem de novo, você joga no PC e vai aqui na descrição, achei que o modo resolve o seu problema financeiro, você pode passar no cartão, pode pagar no boleto, tem pacotes lá de 750 mil até 20 bilhões, mano, muita grana, muita grana, muita grana, está falando muito, hein, está falando muito, hein. Bom, seguinte, então vamos ver aqui o pedacinho do vídeo dele? Bom galera, lembrando que o vídeo original está na descrição, se você quiser acompanhar o canal gringo lá, fica à vontade, beleza? Então vamos ver aqui qual é a parada, no vídeo dele ele faz todo o processo, mata o Michael e tal, e segundo ele aparece aí, ó, ele está tentando ligar para o Michael depois da morte dele, certo? E parece que ele não está atendendo, aí olhou para o espelho, recebeu uma mensagem ali do Trevor, Vai tentar ligar de novo, vai tentar ligar de novo, tem uma mensagem ali do Trevor, Essa música aí está, está do bom. Eita! Caraca! Peraí, olha o olho dele! Olha lá! Caraca, ele está com o olho vermelhão, moleque! Olha isso! Olha isso! Mano, dá um ligo nesse Michael, velho! Dá um ligo, ó! Olha a cara dele, mano! Caraca! Bom, seguinte, assustador, né, velho? Assustador! Bom, vamos voltar aqui para o jogo, vou fazer aqui a missão, beleza? Olha lá, o Michael já está me esperando, vou finalizar aqui a missão e depois vamos lá na casa dele para ver se essa parada aí é real! Bom, galera, seguinte, estamos aqui, ó, na casa do Michael já, o Davin ligou porque o desejo do Davin era que o Franklin acabasse com o Michael, então está aí, desejo com o preto! Enfim, vamos entrar aqui na casa dele, certo? Ó, vamos entrar aqui dentro, pegar aqui o telefone, já recebi mensagem do Lester, ó lá, o Michael morreu, é sério, dessa vez! É, espero que vocês dois não tenham nada a ver com isso, caramba! Vamos ligar aqui como o cara fez lá no vídeo dele! Eita, não, 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 que modo diretor, velho! Vamos aqui! Vamos chamar o Michael, será que é um ritual aí? Você ligar para ele, você chama ele? Um ritual! Ué, ele não está querendo ele ir ali, foi! Tá bugado isso aqui, velho! Foi no banheiro que ele apareceu, né? Vamos lá, vamos entrar aqui! Quase três da manhã, o horário místico do jogo Vamos tentar de novo! E aí? Tá passando um jogo lá na minha TV Três horas da manhã, nada! Opa! Recebi uma mensagem aqui Do dinheiro, caraca, entrou grana pra cacete, hein? Bom, galera, vou tentar ligar a última vez, hein? Vamos ver! Uuuuh! Que preguicinha! Fã, 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 fã! Só aparece aqui o atual susto, velho! Olha que eu tô susto! Bom! Não apareceu, não sei se eu fiz a coisa certa O vídeo tá em inglês até Mas é o seguinte, existe um site Onde os criadores de mod É... divulga todos os mods Em um momento algum Eu vi um mod de um fantasma do Michael lá A não ser que o cara tenha criado Só pro uso dele O uso próprio dos vídeos dele Isso pode acontecer Eu vou tentar entrar em contato com ele É gringo Pra ver se ele cede pra mim Se realmente se é o mod Mas a princípio Nada, olha lá Eu fiz a missão Tudo lá O Lester mandou mais uma mensagem Dizendo que Fez a coisa certa e tal E... A respeito da morte do Michael Já que eu cheguei a ligar uma... Recebeu uma ligação do Jamie aqui Perguntando do pai dele Que ele não vê há um tempo Que a mãe dele tava surtando Enfim, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Qualquer coisa Eu trago outro vídeo, beleza? E... Assistindo o vídeo dele, mano É bem assustador Tá ficando de manhã já, ó O vídeo dele é bem assustador mesmo, mano Aquele Michael lá Com o olho vermelho Eu nem sei se tem opção de... Opa Ó Ué Enfim Espero que vocês tenham gostado Se gostou Lembrando que o vídeo original Tá na descrição Até uma próxima E... Fui! Jesus! Tchau! 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 Abertura